Olha aqui, a gente vai registrar um pouco aqui o pessoal apanhando o feijão, feijão aqui da Embrapa, o pessoal lá né, acompanhar aqui um pouco eles apanhando um pouco do feijão e da parte exatamente que foi plantada pelo pessoal da Embrapa né. A gente vê aqui a parte que foi plantada pelos produtores, ainda tá verdinho ainda, ou seja, eles plantaram em outro sistema e a parte que foi plantada pela Embrapa já tá bem madurinho, já tá sequinho e já vamos apanhar aqui o feijão. Os cofos aqui, todo mundo pegou cada um o seu cofo. Essa é a melhor parte, digamos, é uma das melhores partes da produção né, que é a colheita né. Esse feijão aqui que vai ser colhido, ele vai servir, ele já vai ser... Essa parte aí vai ser a que vai ser colhida e levada pra Embrapa pra fazer o comparativo com a área deles. Sim. E o resto vai ser colhido no dia de campo e uma parcela vai ser distribuída pra comunidade. Pra comunidade né. Eles plantam novamente. Interessante. De primeira aí. Muito bem. Olha aí, o pessoal ali começou a apanhar o feijão. A Embrapa então vai colher pra depois fazer o comparativo né, entre esse que já foi plantado pela Embrapa e esse aqui que foi plantado pela comunidade. A gente vê aqui que a diferença de oito dias, mas há uma diferença também muito grande entre o sistema que eles produziram, que eles resolveram plantar e o que o pessoal da Embrapa resolveu também plantar. Há uma produção muito maior nesse lado aqui da Embrapa. Os agricultores estão vendo de perto realmente como esse processo acontece. Fazendo uma filmagem ali mais pertinho. Acompanhando aqui a colheta do feijão calpi. Que na unidade de referência da Boca da Mata. Mais um projeto aí. Da Prefeitura Municipal de Caxias por meio da Secretaria de Agricultura e Pesca. Em parceria com a Embrapa. Embrapa que é referência no país em assistência técnica. Olha aí ó. Produção aqui ó. Muito bem ó. Olha só como é que se põe feijão aí. Mostrando aqui como é na prática para as pessoas aí da cidade. Como é que funciona o trabalho. Queijo da Marcena aqui que é o pesquisador da Embrapa. Isso aqui é o ápice realmente né. Quando acontece isso aqui. Quando você vê uma produção acontecendo. Para vocês é. Cada vez que isso acontece é uma alegria né. Acredito. É o momento mais importante. Que é o momento da colheita. Colheu o que você plantou. É o fruto de um trabalho realizado né. Exato. Nós estamos aqui no 73º dia né. E aí estamos aí para todos. Todos. Aquele que todos. Não só nós da Embrapa. Como os parceiros da Prefeitura e da Secretaria de Agricultura. Juntamente com os produtores. Estamos todos satisfeitos com a produtividade. Está todo mundo satisfeito colhendo uma amostra né. Exato. Que é para já. Aí esse aqui vocês vão fazer um comparativo depois é isso? Isso. Aí nós já vamos medir a produtividade que deu nessa área. Aham. Estamos tirando uma amostragem. E ali na área do produtor. Nós deixamos uma área de mesma dimensão marcada. Para que possamos colher e fazer o comparativo mais a frente. Aham. Muito bem. Olha aí. Olha aí. Esse aqui é o feijão calpi. Olha ali ó. Secretaria de Agricultura apanhando feijão. Hahaha. Botando a mão na massa. Ah, agora ele chegou. Hahaha. É isso aí. Mais uma ação da Prefeitura de Caxias. E da Secretaria de Agricultura do município de Caxias. Hahaha. Tá parecendo. Tá parecendo. Tá parecendo. Tá parecendo.